Olá tio Chico, boa noite. Boa noite Pedro. Eu queria fazer uma pergunta a respeito possibilidades de compra com moto velha. Eu sei que você já colocou vídeos, já vi todos os seus vídeos referentes a esse assunto e eu queria pedir mais uma para que você me elucidasse essa questão, porque hoje eu tenho uma Pop 110i que eu uso para ir para todos os lugares. Eu já tive N motos, já tive duas Falcons, tive XRE, tive Pros, CG, essa Pop, tive uma Bandit 1250, adorei ela e o que acontece é o seguinte, estou com uma nova proposta de trabalho, com uma remuneração ok e que eu vou poder trocar a Pop, que é uma moto que não me atende 100%, não é nem pelas minhas questões de utilização, mas por eu gostar de moto, sou entusiasta, e eu vou ter essa possibilidade de trocar de moto. Então a pergunta é o seguinte, eu vendendo a Pop, o que você me recomendaria? Comprar, por exemplo, uma XRE 300 e 0, eu tenho um favoritismo pela XRE perante a Lander, isso aí é outro papo, ou uma Bandit 1250, 2011, com procedência. É uns dois mundos completamente diferentes, ambas vão suprir totalmente a minha necessidade de locomoção, até porque eu não vou precisar mais ficar trabalhando como motoboy. Eu também tenho carro, então eu poderia muito bem trabalhar de carro ou ir de vez em quando de moto que seja, tá? E eu tenho um grande afeto pela Bandit 1250, por eu já ter uma, né? Já ter tido uma, na verdade, uma 2009, né? E aí, levando em consideração que o preço das duas tá mais ou menos a mesma coisa, né? O que o senhor acha que eu deveria fazer? Pedro, pergunta sacana, velho. Vamos lá, eu tenho uma questão muito emotiva com a Bandit, assim como você, eu já tive várias Bandits, né? E eu tenho a mesma questão emotiva. Eu confesso que se eu tivesse uma oportunidade de ter uma Bandit de novo, eu poderia tê-la, mas eu sou muito mais pragmático em relação a motores quatro cilindros. Eu não tenho interesse mais de ter motores quatro cilindros exatamente pelo alto custo de manutenção, não vale a pena pra minha realidade. Por mais que eu pense assim, poxa, mas é uma moto gostosa, pra viajar ela, putz, é maravilhosa, cara, viajar com a Bandit, ainda mais aquele banco, aquele sofazão. Mas não me atende hoje, eu prefiro as bicilíndricas. Eu abandonei há muito tempo já, já tem três anos quase que eu abandonei motores quatro cilindros e não tenho interesse de voltar. Exatamente pela racionalidade que me tomou dos motores bicilíndricos, até no máximo tricilíndricos. Mas tem um fator que eu fico vendo, você mora no Rio de Janeiro, cara. XRE no Rio de Janeiro é barril, cara. É barril mesmo. E você vai pegar uma XRE zero, é barril. Segura lá nas alturas. A Bandit é barril, mas ainda vejo que barril é um barril menor. E aí eu vou levar em consideração que você já me disse que a Bandit é de procedência. Ok, eu não vou mais discutir em relação a motores quatro cilindros sem procedência, pode explodir na tua mão. Então isso pra mim já tá sacramentado que você sabe onde vai comprar e que a moto é de procedência. Dito isso, você tem consciência, até porque você já teve a moto, que a moto, a manutenção é cara pra caramba. Pelo menos aí, no mínimo, duas vezes o valor de uma XRE. E só de pneu você vai gastar uma loucura, porque Bandit ela tem muito torque, então ela consome muito pneu. Principalmente a 1250. Eu já tive e desci pra uma 650, exatamente, eu percebi a diferença no consumo de combustível e no consumo de pneu. A 1250 é um consumo de pneu louco, velho. Então assim, saiba disso, Pedro. Tenha consciência, que eu acho que você já tem, pelo fato que você já teve. Então, consumo alto de pneu, o pneu tá caro, velho. Um pneu traseiro é mais de mil conto. Um pneu decente pra você botar numa moto dessa. Você não vai colocar um pneu vagabundo numa moto que pesa mais de 200 quilos e que tem esse torque absurdo que tem a 1250. Então tem que colocar um pneu decente, um pneu que vai lhe dar segurança. É mais de mil reais o pneu traseiro. Eu acho que vai dar aí quase dois mil reais os dois pneus, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Então lembre-se que se você comprar uma moto dessa, tem que olhar se o pneu tá em bom estado. Então é mais custo. E fora o custo de consumo de combustível. Uma 1250, você não vai conseguir fazer mais de 18 km por litro. Quem disser que faz mais de 18, é mão de alface, velho. Vai ficar rodando aí mãozinha de alface. É uma moto que bebe, é uma moto que entrega, não faz curva. A gente sabe que bandite não faz curva, mas dane-se porque ela tem um banco delicioso. É uma moto mais touring, é mais pra viagem. É pra você curtir aquela viagem deliciosa e com conforto, diferente das outras. E quem tem uma bandite não tá pensando em dar pau em hornetão, porque dá dois pau em hornetão. Mas o intuito não é esse, o intuito é viajar confortavelmente. Então, cara, pela primeira vez eu vou fazer aqui a loucura de indicar a moto 4 cilindros. Vai na banditona, velho, realiza. Realiza, que se você tá com a moto aí engatilhada de confiança, realiza, filho. Vai lá, porque eu acho que esse XRE, ele tá dizendo que a dele fazia 12. 12. Ele diz aqui que a dele, 2009, fazia 12. Pois é. Eu acho que tem umas aí, mais recentes, você faz 18 até. Mão de alface. Mas, se você pegar uma XRE, você vai pegar um seguro absurdamente alto, tá? Que numa bandite você vai pegar um seguro mais barato. E fora que você vai virar um alvo ambulante. Bandite você vai virar um alvo ambulante e vai, mas eu acho que bem menos do que uma XRE. Então, nesse caso, pensando aí um pouco na emoção que você quer ter de nova bandite e na razão de uma moto mais em conta em relação à segurança e a custo de seguro, bandite. Cometendo uma loucura. Essa foi uma pergunta sacana, velho. Mas, eu iria de bandite. Nessa situação específica, tá? Mas, se eu sempre perguntasse se eu teria uma bandite de novo, eu preferia ter uma moto bissemírica. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.